Olá, olá. Olá, boa noite. Gente, hoje eu não vinha. Tá com muita dor de cabeça. Como deu uma melhoradinha, eu vim aqui pra falar com vocês. Aí eu não consegui ainda montar o risco do nosso kit básico lá que eu passei ontem na live, né? Então, eu vim passar uma lição de casa pra aprender a fazer olhinhos, tá? Então, com aquele kit eu separei quatro tons de olhinho pra gente tá fazendo, tá bom? E isso serve de treino, né? Então, o que que eu fiz? Peguei um pedaço de um tecidinho, no caso esse daqui é o percal. Não lembro quantos fios, gente. E aí eu risquei, ó, quatro pares de olhinhos pra gente tá fazendo esse treino, tá bom? Aí se você quiser riscar um rostinho, fica à vontade, tá? Mas aqui o foco vai ser a pintura dos olhinhos. Então, vamos lá. Pra iniciar, ó, vou com o pincel 441 número 2 e a tinta branca, porque eu vou pintar a parte branca aqui do olho, que se chama esclera, né? Tá bom o som, pessoal, a imagem, tá tudo certo? Qualquer coisa, dá um retorno, por favor. Ó, então, o cantinho do pincel eu pego o branco e faço a pintura da parte branca aqui, que é a esclera. Esse olhinho, no caso, é como se o desenho estivesse de frente, tá? Acertando aqui, porque como eu fiz com o lápis, misturando com a tinta, solto o grafite aqui e deixo a cinza. Certo? Aí, por exemplo, aqui estaria pintado com a base da pele, que é o salmão bebê. E aí, eu sempre faço uma sombra aqui, ó, com o pêssego. Tinta no cantinho do pincel, sempre, ó. Acho que eu vou ter que pagar uma lâmpada aqui, que tá fazendo sombra, né? E aí? E aí? Boa noite a todos que estão entrando, tá? Sejam bem-vindos. Vou fazer uma demonstração de como eu faço as pinturas do meu olhinho. O cantinho do pincel também, aqui eu coloco um pouquinho de marrom café, deposito a tinta, tiro o excesso no paninho e faço essa outra sombra. Então, toda vez que eu faço o olhinho do bebezinho, eu gosto de estar fazendo esse passo aqui. Aí, agora, nós vamos fazer a pintura da íris. Vamos fazer o primeiro com o verde. Nós vamos usar o verde musgo. Aí, eu já passo todinho aqui dentro, ó. Aqui tá um olho bem grande, tá? Pra poder ficar mais fácil pra eu explicar, mas geralmente os olhos dos bebezinhos são menores que esse, tá? Tá? Minha mão tá ficando na frente, acho que eu vou deitar a câmera aqui só um instante. Peraí que eu já, pra ver se ficou melhor. Peraí que eu já, pra ver se ficou melhor. Aulas, a câmera fica numa posição, agora no Instagram aqui, ele requer outra. Mas acho que assim melhor, ó. É, assim acho que fica melhor. Aí, aqui eu venho com luz, com verde kiwi. Boa noite a todos, sejam bem-vindas. Tem hora que eu não consigo ver o comentário de todas. Ó, aí agora com um pouquinho de branco, a pontinha do pincel, eu vou iluminar um pouquinho mais essa íris. Com o preto, nós vamos fazer a pupila. Aí eu vou dar uma dica pra você que está iniciando, e às vezes fica uma pupila maior que a outra, ou também uma íris. Ó, a íris, a gente também poderia usar aqui um extenso de círculos. O meu tá todo recortado aqui, tá, gente? Pra ficar o tamanho mais fácil pra pintura de fraldas tudo. Repara nele. Ó, aí aqui, ó, por exemplo. Pego pra ver se tá tudo do mesmo tamanho, tá vendo? E aí, eu já faço a pintura da primeira cor, que foi com o verde musgo, com essa. Aí não tem como ficar um olho maior que o outro, tá? Aí sempre com régua, eu compro uma régua pequenininha, ó, e sempre você já vai percebendo se estão todos na simetria, tá? Pra não deixar o olhinho torto, eu aconselho isso a vocês. Sempre tá vendo se tá na mesma direção aqui, aqui. Não tem uma réguinha próxima? Vamos com fita crepe. Ó. Já deixa tudo posicionado, uma fita crepe desse lado. Outra aqui em cima. Pra os dois estarem retinhos, ok? Então, vamos lá. Ai, gente, não repara minha voz que eu tô meio molenga, é dos remédios que eu tomei hoje, tá? Mas eu não podia deixar de entrar aqui, né, porque eu tinha prometido. E aí, minha consciência fica pesada. Ó, aí eu vou pegar um tigre 803, número zero, ou pode ser o da Condor também, o zero, um pito A. E vou usar um círculo aqui menorzinho pra tá fazendo a íris. Vou centralizar ele aqui em cima, ó. Colocar, né, não centralizar. Eu gosto de tá fazendo centralizado, mas pra explicar pra vocês, por muito tempo, eu sempre fiz aqui de cima a íris. E pra treinar vai ficar melhor pra vocês. Então, ó, nesse risquinho aqui, né, da pálpebra, eu já venho... E posiciono bem certinho o extenso. Faço a batidinha... E deixo assim. Venho aqui. Os próximos aí, cada um eu vou fazer numa posição, tá? Pra vocês irem pegando. E esse aqui. Feito assim, qual a impressão que tem? Que o olhar dele, ou dela, não sei, né, está para cima, né? E aí, eu vou fazer uma sombra aqui, hein? Um pouquinho de sépia, que eu digo uma isca, bem aqui em cima. E aí, os cílios eu vou deixar pra puxar todos de uma vez, tá bom? E agora, eu vou iluminar um pouco mais esse olhinho. E aí, o branco, tô com um pincelzinho aqui, o 421, o número 2, bem pequenininho. E agora, eu vou pegar um filete, eu vou pegar o da Acrylex, com a referência 062. Referência 062, número 00. Vou contornar a íris, tá? Bem levinho. E agora, eu vou fazer um ponto de luz. E aí, eu vou fazer um ponto de luz. Adicionar um outro ponto de luz, ó, bem aqui, menorzinho. Retoco mais um pouquinho aqui da luz. Então, um par de olhinhos, tá pronto. Aí, agora, eu vou fazer o outro aqui de baixo. Esclera com o branco. E aqui, agora, eu vou demonstrar de... Você tá fazendo a íris com o próprio extenso também. E aí, eu vou fazer o outro aqui de baixo. Agora, esse olho, eu vou fazer a íris e sep. Então, ó. Deixa eu fazer esse aqui. Pra fazer o ponto de luz, eu não uso o pincel, tá? É pinta bolinhas. Que tanto faz esses assim, ó, que pende em kit. Você encontra na loja da Encantos e Cores, tá? No site. Ou pode ser assim da Condor, ó. Também. Daí, você usa esse outro. Essa parte. Depois, eu demonstro também um com esse aqui, tá? Então, ou é esse kit de pinta bolinhas, que vem vários, vários tamanhos. Acho que cada pacotinho vem quatro desse aqui. É cada ponta tamanho de bolinha. Aí, aqui, eu vou fazer com o sépia. Então, eu vou fazer com o sépia. E aí, fica as duas do mesmo tamanho. Lembrando que aqui tá bem maior do que, geralmente, a gente tem nos riscos dos bebezinhos, tá? Porque é pra ensinar e ficar melhor pra aprender. E pra você treinar também, no início, faz uns olhos maiores. Assim, do jeito que eu tô ensinando aqui. E agora, vamos fazer a iluminação com o branco. E agora, a pupila. Só esse aqui que eu fiz aqui pra demonstrar pra vocês onde eu faço a sombra, tá? Os outros. E a mesma coisa, não vou repetir. Vamos deixar pra focar mais nas cores. Aí, esse aqui, ó. Eu vou deixar mais centralizado, tá? Que é onde a gente vai percebendo a diferença no olhar. Ilumina um pouco mais. Aí, quem não assistiu a live de ontem, está salva, tá? Lá na minha bio, no IGTV. E eu também postei no meu feed, e também lá em destaques, em riscos, a lista de materiais pra kit básico pra quem tá iniciando na pintura. Iluminei. E agora, eu vou usar esse outro pinta-bolinhas. Ele vem com várias numerações, ó. Do 1 ao 6. Então, eu vou pegar esse aqui e vou usar o número 1, tá? Aí, pega, você coloca, pega um pouquinho da tinta, vem, deposita. Aí, eu achei que esse ficou pequenininho. Aí, eu vou, pega o número 2 e coloco em cima. Aí, vem com o filete, faço aquela outra pequenininha aqui que eu gosto. Ó, ela fica bem na diagonal da outra. Agora, vamos pintar um azul. Vou fazer com um azul inferno. Então, a mesma coisa. A esclera. Com o branco. E se não é um olho realista, tá, pessoal? E são os olhinhos que eu faço pra bebezinho, tá? Aí, nesse olho, como eu vou usar o azul inverno, ela é uma cor um pouquinho mais escura de azul, eu vou passar branco antes, só na parte de baixo da ilis. Em seguida, o azul inverno. Aqui, a gente vai fazer um olho clarinho, um azul clarinho. Antes de eu fazer a ilis, eu vou fazer o contorno com o azul petróleo. Aqui, eu vou fazer o contorno com o azul petróleo. E aí, onde ficou grosso, bem acerta aqui com o pincel. Então, como se estivesse sombriando. E aí, eu vou usar a ilis. ztro, chat, É certo esse lado. Um pouquinho só mais de azul. E agora, vamos aqui, ó, de novo fazer a íris. Acho que eu vou fazer essa daqui. Centraliza. O olho tá regalado aqui, mas depois que a gente coloca os cílios, fica mais bonitinho. E aí Vou pegar um pouquinho do azul petróleo. E sombrer aqui em cima. E agora, o último. Eu vou fazer com marrom, né? E aí Eu vou fazer com marrom, né? E aí Eu vou fazer com marrom, né? Eu vou fazer com marrom, né? E aí Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Meninos também. É muito estranho fazer só o olhinho, gente. Mas, né? Mas, não é necessário, né, Patrinha? Eu vou fazer com marrom, né? Eu vou fazer com marrom, né? E aí, eu não sei. E aí, eu vou fazer com marrom, né? Porque trabalhando fora eu não conseguia pintar todos os dias, aí só quando eu saí realmente do serviço. Depois acabou virando minha profissão. E agora eu vou fazer todinho com marrom. E agora eu vou fazer todinho. Então, tudo, gente, na pintura tudo é questão de treino. Rosa, olhinho, boquinha, nariz, cabelinho. Logo vai sair meu curso, que vão ser mais de cinco tipos de cabelinhos de bebezinha, tá? É de bebezinha, mas esses cabelinhos, você aprendendo a técnica, você pode depois pegar qualquer tipo de tamanho de cabelo pra fazer. Ó, aí aqui em cima eu tô sombreando com rústico. Essa cor de olhinha eu uso muito pra quando o cabelo do bebê é escuro. E agora eu vou contornar com o rústico também. Quando sai fora assim, ó, um pedacinho, você vem com a sua unha e empurra. Na mesma hora tem que fazer isso aí, sai esse borradinho do lado. Então, vamos... Mais uma vez pra pupila. Desculpa, eu bati aqui na câmera. Com preto novamente. Pupila eu costumo sempre fazer com preto mesmo, tá? Não mudo de cor, não. Aí a luz do olhinho marrom, eu gosto de fazer com salmão bebê, tá? Desculpa, com amarelo pele. Deixa eu ver se tá na nossa lista, senão eu não posso fazer. Porque esses olhinhos são todas as cores que estão na lista. Pessoal, tá sem som ou só pra esmeralda? Me dá um retorno, por gentileza. Porque se for só pra esmeralda, ela vai ter que sair da live e entrar novamente. Alguém pode me dar um retorno, por favor? E aqui com amarelo pele. Esmeralda, por gentileza, você vai ter que sair e entrar novamente. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Agora, vamos pro ponto de luz. E isso eu vou fazer pra esse lado. Enquanto o ponto de luz tá secando, eu acho que eu vou fazer um narizinho aqui. Vamos ver. Ou uma boquinha. Acho que eu vou fazer uma boquinha. Vamos usar o rosa chá. Com um pouquinho de púrpura pra gente fazer a demonstração. Que também essas cores estão no nosso, na nossa lista. Ó, a boquinha. Vamos, pra vocês treinar, né? Vou aqui ensinar aqui pra vocês fazerem. Deixa eu pôr aqui, ó. Você faz um risquinho. E vem assim com ela, ó. Uma montanhinha, outra montanhinha e sobe. Faz outro risquinho. Tá? Então, vamos lá. Pra você treinar a sua mão fazendo esses movimentos. Porque depois, ó, é só puxar uma meia lua embaixo. Tá? E você ficar desenhando sempre, desenhando o olhinho, fazendo os cílios. Você deixa a sua mão mais leve para quando você for usar e fazer direto com o pincel. Então, essa dica eu sempre dou pra minhas alunas presenciais, nos cursos, pra fazer isso. Que ajuda muito. É como eu consegui fazer, como eu treinei e eu passo para todos. Então, aí você vai treinando a sua mão, ó. Ela soltando. Feito isso bastante no papel, vai pro tecido também. Pega pincel filetinho, dilui tinta e vai treinando. Tá bom? Então, vamos pra a boquinha aqui. Eu venho com o pincel bem pequenininho, do zero. Quanto? Dois, um, deixa eu pegar aqui um. O zerinho, ó. Eu deixo a ponta bem aparadinha. E aí, venho preenchendo a boquinha. Rosa chata. Com o filetinho e a cor púrpura. Esse mesmo desenho aqui, ó. Que a gente usou pra fazer a boquinha. A gente vai usar aqui dentro. Ó, aqui de baixo, daqui é uma montanhinha, aqui é a outra. Aí, venho pra divisão aqui, ó. E aí, com o mesmo filetinho, eu tô fazendo a sombra. Tá? Uma boquinha pequenininha, então, tem que trabalhar com o filete. E aí, eu vou pegar o marrom. Deixa eu tirar um fiozinho aqui no pincel. Vem com o marrom aqui de dentro. Pra fora. Certo? Aí, aqui eu puxo. Pra baixo. E com um pouquinho de branco, eu vou fazer a roça. Também eu faço com o filete, ó. Um pouquinho aqui, espalho. Aí, às vezes, porque é muito pequenininho, ela pode ir lá no seu contorno. Aí, você vem, contorna novamente. Tá? E aqui embaixo, eu também gosto de passar um pouquinho do marrom, ó. Então, Tami, quando é, ó, quando é live aqui no Instagram, ele não me dá essa opção de dar o zoom. Não consigo, ó. Eu tento, eu tento. Ah, agora foi. Ops. Nossa, esses dias, tentei, tentei, não consegui. Agora foi. Obrigada aí pela dica. Todos esses dias fazendo, eu não consegui. Jesus. Sofri. Vocês me perdoam, gente. Tô começando agora com essas lives. Uma hora tudo entra nos eixos aí. Então, já que consegui esse zoom, vamos fazer esse narizinho aqui também. Então, como se tivesse toda a pele aqui já pintada com... O salmão bebê. O salmão bebê. A gente já tá ali prontinha com o salmão bebê. Aí, agora a gente vai vir com o pincelzinho pequenininho também. Fazer a sombra do nariz. Iniciando com o pêssego. Aqui do ladinho, sombra. Tá? Dos dois lados, faço um pouquinho de sombra e espalho. Isso aí, Tami. Desiste de nunca. Um pouquinho de sombra aqui em cima, ó. Dentro. E nos furinhos aqui, onde representa a narina, ó. Fica uma coisa de doido, né? É meio estranho, mas é assim. Aqui eu também faço essa sombrinha. Agora, com o jatobá... Eu vou sombrar um pouquinho mais, segundo a sombra. Faço duas pontinhas. Tiro o excesso no paninho. E venho dando batidinha assim, ó, pra arrumar. Outra aqui também. E encontro aqui embaixo as duas. Praticamente formou, tipo, o desenho lá da boquinha, as montanhas. Põe um pouquinho de jatobá desse lado, desse. Eu tô com o pincelzinho da 4-2-1-0. E eu, na hora que eu fui cortar ele, eu deixei ele chanfradinho, tá? Ó. Gosto de deixar assim pra fazer esses cantinhos. E aqui, ó, no centro mais... Na parte de baixo, faço essa sombra. Certo? Agora, com o mínimo possível de marrom no cantinho do pincel ou com filete... Vem aqui, aqui, ó, sombriar mais uma vez da profundidade dessa marina. Ok? Vamos pra luz. Com o branco. Um pouquinho de branco no pincel, ó, aqui em cima, aqui. E aqui. E aí, vai acentuando essa luz. É assim que eu passo o meu narizinho. Aí, aqui, eu deixo na boca, às vezes, eu ilumino um pouco mais, ó, com o branco. Ao redor, né, da boquinha. E aí, agora, então, vamos para os cílios. Os cílios, eu gosto de fazer com esse daqui, ó. Agora, quando o olho é minúsculo, né, aí, esse aqui que é o que me ajuda. Vou dar aquele leque, 0,062. Para fazer os cílios, sobrancelhas, eu vou usar o... Eu uso, geralmente, o rústico, tá? E algumas gotinhas do aquarela silk. Vou pôr a bandejinha aqui de baixo, para vocês verificarem, olharem como que eu faço. Mas aí, fica a critério de cada uma, tá? Vou pôr uma quantia aqui de rústico, algumas gotas de aquarela silk. E faço a misturinha. Antes de eu ir direto para o meu desenho... Eu gosto de fazer um teste, para ver se essa minha tinta não ficou muito aguada ou ficou ainda grossa. Pego um pouquinho de tinta. O paninho que eu utilizei para montar o pincel, ele tem que estar sequinho, ó. Venho e faço um risco. Então, eu vejo que não expandiu essa tinta. Agora, se ele sair assim, ó, é porque expandiu. Tá vendo a diferença? Ficou muito grosso, abriu. Então, eu tenho que pôr mais tinta. Então, para não borrar a sua pintura, sempre faça esse teste. Não custa nada para você. Não vai perder um pouquinho só de tempo. Mas vai te ajudar muito, tá? Então, em todos os meus projetos, até coloque essa observação aí, gente. Então, eu pego lá um pouquinho da minha mistura. Começo a contornar aqui de cima. E desço. Certo? Aí, eu começo a puxar os cílios a partir da bolinha da íris. Venho um, de baixo para cima. Mão bem levinha. Agora, vamos para o outro lado. Quantidade de cílios, sempre que for menino, uns três, quatro cílios, tá? Agora, da menina, você pode ir um pouco mais. Geralmente, aqui embaixo, eu faço o contorno com o jatobá, tá? Que é a cor da pele que eu estiver usando. Então, a partir aqui da íris, vou um, dois, e vou descendo. Aí, ó, quiser até lá embaixo, não tem problema. Aí, deixa eu virar aqui. Vai ficar igual. A sobrancelha, ó, eu também direciono. Eu adiciono ela mais ou menos aqui, ó, do início dessa parte da pupila. Eu falei errado naquela hora, eu falei íris, desculpa, gente, a pupila, ó. E puxo. Mesma coisa o outro lado. Tento sempre vir na mesma direção... Pra fazer. Caso não tenha experiência ainda, de novo. Usa a régua... Usa a régua... E faço o risquinho. Tá? Aí, usa a régua... Pra arriscar e deixar na mesma posição. Agora, vamos pro próximo. Agora, vamos pro próximo. Ó, início da pupila. Ó, início da pupila. Aí, tem olhinho que você pode fazer um monte, assim, ó, de cílios. Faz esses primeiros e depois vem colocando mais. Vou virar aqui, que tem hora que fica ruim pra mim. Aí, aqui, quando esses... Você faz cílios tipo de boneca, que fala, né? Aí, você pode fazer um delineado com o preto. Pra destacar mais ainda. Ó. Vamos lá. Agora vamos fazer isso de baixo. Vamos lá. Aí ela fica gravada lá no bio do meu Instagram, lá no IGTV. Tá? Sempre de baixo para cima. Tá? 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 Então, sempre vai ter que estar fazendo os retoquinhos. Agora, esse daqui eu vou fazer os cílios como se fosse de um menino, só uns meninos. Cílios. 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 Aí, vamos iluminar um pouco mais, né? Com o amarelo, pele. Cílios. 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 Então, pessoal, eu vou alternando as próximas lives, tá? Com desenhos desse... com as cores do kit, né? Que eu falei. Vou vir com alguns bichinhos também. E, às vezes, algumas dicas, né? Enfim, vão ser temas aleatórios, tá bom? Então, para o menino, também eu puxo daqui. Aqui, maisinho com, não curvo tanto eles. Mas, deixa só, tipo, uns quatro. Para não ficar com aquele olhar de menina, tá? Mesma direção. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Esses olhinhos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos nessa live. E até uma próxima. Tenha uma boa noite, gente. Beijo a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima. Tchau.